É pessoal, como vocês estão lendo o título aí, acabou, acabou véi, acabou, acabou de começar, amanhã, a partir de amanhã, acaba de começar, acaba de começar, tá certo isso? Enfim, vai começar a partir de amanhã, 3 vídeos por dia no canal, ah sou fake, mas não tava tendo antes, tava, mas tava meio errado o horário. Então, a partir de amanhã, dia 12 do 12 de 2017, começa 3 vídeos por dia no canal, um ao meio dia, outro às 6 horas e outro às 9 horas. Caso não tenha 3 vídeos, vai ser 2 vídeos e uma live, beleza? Eu só queria dar esse aviso mesmo pra vocês ficarem cientes e outra coisa também eu queria pedir pra vocês comentarem algumas coisas aí pra melhorar o canal, porque eu tô vendo que o feedback do canal tá bem baixo, as views do canal tão bem baixas, então eu queria pedir aí o apoio de vocês pra pelo menos compartilhar o vídeo ou fazer comentários com crítica construtiva, beleza? É isso então, vamos pro vídeo que tá muito maneiro, eu joguei demais, velho, eu voltei, mano, eu tô, eu voltei a jogar, ó, daquele jeito que vocês curtem. Então, bora pro vídeo e vamos lá. Então, beleza, bora começar aqui as partidas, galera. E eu acho que eu vou dar uma mudada no estilo de edição aí do canal, vou dar uma mudada em algumas coisas aí, porque eu tô vendo que, não sei, velho, o feedback do canal deu uma caída meio, meio monstra aí ultimamente, e eu tô querendo dar umas mudanças aí, me digam se vocês gostam do estilo de edição que tá esse vídeo, tá? Eu vou tentar dar uma editada um pouquinho melhor nele, tipo, não vai ser editado igual eu fiz aqui lá, tipo, da Vanessa Peck e tal, só vai ser um pouco mais editadinho, com um pouco mais de corte e tal, etc. Vou colocar uma musiquinha mais maneira de fundo, que eu sei que vocês até que gostam quando eu coloco. E é isso aí, deixa eu vir já pro meio. Eita, rapaz, tá dando umas travadas aqui, meu, meu monstra. Tudo bem, vamos pegar aqui já uma Vanessa e já jogar essa regen aqui, porque é o que a gente precisa, a gente precisa de regen. E, beleza, peguei uma Jerubéia e mais, e mais, como é que é? É... Ah, meu Deus do céu, Enderpeel. Boa, vamos vir pra cá. E desculpa se tiver um pouquinho de cheado no meu áudio, é porque eu tô com... Eu tenho que ficar com o ar ligado, velho, tá muito calor ultimamente. E achei outra Vanessa, geralmente, ó, vou passar a dica pra vocês. Geralmente tem duas Vanessas no jogo. Eita, rapaz, o cara tá dolagado. Geralmente tem duas Vanessas sempre no jogo, e quando você encontra as duas quer dizer que acabou, tá ligado? E você já deu GG. Tá, eu vou trocar esse peitoral aqui. O cara tinha... Ah, não, cadê a espada? Ah, o cara tava com a espada de iron, velho. Tá, beleza, deixa eu jogar lá pra cima. Tem mais um maluco ali, já vou jogar Enderpeel pra lá. Opa. Ah, eu não devia ter vindo, eu acho. Ah, não, devia sim. Caraca, mano, tá dando umas travadas meio monstras aqui, eu não sei porquê. Tudo bem, vamos já jogar de novo Enderpeel ali pra cima. Comer outra maçã. Boa. E vamos dar uma olhada por aqui, ver se não tem mais ninguém. Pra cá tem um cara. E só? Será que só tem mais aquele maluco ali? Bom, não sei se é que eu comi aqui uma maçã dourada, vou jogar aqui. Opa, e aí, cara? Beleza, já foi. Falta o último. Que a gente precisa descobrir onde é que o cara tá. Eu vou pro meio pra ver se eu consigo ver alguma coisa. Ok. Eita, rapaz. Eita, meu bom. Aí. Vamos ver se a gente consegue ver alguma coisa daqui. Por enquanto, nada. Vou dar mais uma olhada aqui, velho, porque eu não sei onde é que esse maluco tá, não. Eu até agora não vi ele. O cara provavelmente tá na ilha AFK. Ah, não, ele tá ali, velho. Eu ia falar que ele tava na ilha AFK ou alguma coisa assim. Ah, o cara tá mó na... Eita, ele tá mó na brisa aqui. Não, 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 não. Eu vou te matar com balde de água. Eu vou te matar com balde de água. Morre. Ai. Morre. Toma, balde de água. Boa, GG. Então, vamos pra próxima aí e bora lá. Aí, bora pra mais uma partida aqui. Então, eu vou continuar com o kit da Enderpeel, né? Que é o meu kit preferido. E o Sky Mini Games tá lagado como nunca, né? Quase não fica lagado esse servidor. Beleza, bora pra próxima partida aí. Então, vamos lá. Vou esperar liberar aqui. E a gente já vai fazer o rush do macaco louco. E aí, achei que tava lagado o Sky Mini Games, mas nem tá. Hoje tá suave até. Hoje tá suave. Deixa eu jogar aqui a minha speed. Porque eu gosto de jogar speed logo no início. Pra já, né? Ficar rapidão. Tá. Vem logo o Enderpeel, por favor. Aí, boa. Beleza, já cheguei no meio. Vamos pegar aqui tudo que tem. Calça. Já jogou essa reginha aqui. Pra gente não levar nenhum dano. Desprevenida. Ok. A gente tem que pegar uma espada melhor. Putz. Pera aí a Vanessa. Ah, não tem Vanessa aqui, mano. Tá, vou subir então. Eu vou subir. GG. Cheguei aqui em cima. Ah, vou pegar... Mano, vou pegar todos os baús aqui do meio. E depois eu saio ruxando e matando, tá ligado? Que eu não quero ter o risco de... De... De deixar uma Vanessa aqui pra alguém pegar, tá ligado? Porque Vanessa, véi. Posso tá full de... Aí, ó. Posso tá full de... Tudo encantado. Tudo bonzão. Que não tem como vencer a Vanessa ou nada, não. Ela é... É o mito. Tá, deixa eu pegar aqui e aqui. Boa. Deixa eu ir pra aquele maluco ali, véi. Beleza? E aí, maluco? Já foi? Ok. Deixa eu já comer. E eu já vou pro meio de novo. Já joga isso aqui. Só pra ter certeza que não vai acabar do nada, né? Ok. Ele vai ficar correndo? Ah, ele vai tentar subir. Já joguei ele pra longe. Boa. Tem mais um cara aqui? Não. Por que que o cara se jogou, mano? Que cara louco. What the fuck? Eu nem cheguei... Ah, ele tá ali em cima. Eu vi o maluco. Ele tá ali em cima. Caraca, o maluco se jogou ali pra baixo, mano. Beleza? Vamos chegar aqui na cautela. Pegar essa regen aqui, porque nós é humilde. Ai, ai. Eu não posso levar aqui no queback. Ai, não, não, não. Boa. Boa. GG. Vamos pra próxima, então, que essa aqui eu joguei bem até. Peguei 3 kills. Nice. Beleza, vamos pra próxima, então. Vamos ver se a gente consegue ganhar. E, mano, eu já tô jogando benzinho. Até 2 partidas, 2 vitórias. Daí vocês não podem reclamar. Eu tô jogando bem. Eu tô jogando bem. Beleza. Deixa eu já passar aqui pro 2. Ok. Pega a espadinha aqui. Já tem speed. Ah, velho. Por que que a speed às vezes não conta, mano? Isso me deixa muito triste. Sério. Isso é muito ruim. Boa. Tem que pegar já a regen e uma espada. Boa. Caraca, peguei logo a vanessona. Não, peguei exatamente o que eu falei, tá ligado? Uma regen e uma espada. E vou voltar pra minha ilha. Ninguém nem viu, moleque. Nunca nem viu. Boa. Caraca, eu tô com o kit matador aqui. Tô com o kit matador e você vai ser o primeiro. Você vai ser o primeiro pra experimentar nesse meu novo kit. Kit matador e... Aê, já tô full dima. Já joga pra cá. Já caí de cima desse cara aqui. Já era. Já saí matando ele. Boa. Calma. Deixa eu ver onde é que tem mais gente. Ali. Ah, joguei certinho, mano. Boa, já foi outro. Ali tem mais dois. Joga underpill. Não. Não. Ah, não. Era pra ser das duas kill minhas. Ah, o cara é hack, eu acho. Meu Deus, esse maluco bate muito longe. Tá, tudo bem. A gente tá jogando bem. Deixa eu trocar isso aqui pra cá. Você vai vir, fi. Você vai vir, fi. Então vem. Só vem. Só vem que você vai receber o poder divino. Só vem que você vai receber o poder divino daqui. Vem, fi. Vem, fiote. Vem, fiote. Vem, fiote. Beleza, já deu um daninho aqui nele. Então eu já vou pra cima dele por aqui. Nossa. O cara... Meu Deus. O cara é bom, hein? O cara é bom, hein? Calma que tem que tomar cuidado aqui agora. Calma. Muita calma nessa hora que a gente tá sem o nosso foguete. A gente tá sem o nosso foguete e daí é um perigo. Calma, a gente tem que correr desse maluco, véi. Ele tá forte. Tipo... Ele consegue me peitar se ele quiser, tá ligado? Ui, quase que eu fui pra ele. Agora acho que meu foguete já regenerou, então dá pra ir PVP. Boa. Ah, não. No PVP ele não me peita. Nossa, já tomo combo. Já tomo combo, moleque. É isso. Bora pra próxima aí que eu já tô incrível. Fazia tempo que eu não tava jogando bem assim, véi. E é muito bom tá jogando bem assim. Caraca, já tô... Animei agora, véi. Nossa, animei bastante. Boa. Vamos trocar. Quê? Ah, não. Mentira que foi o meu foguete. Nossa. Ele utilizou o meu foguete, tipo... Nossa. Tudo bem. Tudo bem que... Ué, cadê meu peitoral? Aqui. Boa. Já joga lá pro meio. Ah, será que eu acerto, véi? Boa. Nice. Ah, não. Não fica bugado, não. Aí. Pega aqui. Ah, você tem uma bigorna. Por que eu vou querer uma bigorna? Ai, cara. Quase que eu caio. Ok. Peguei bastante coisa aqui também. Só que eu não peguei nenhuma espada da hora, né, véi? Que merda. Tá, mas a gente não pegou enderpeel, véi. Nem enderpeel eu peguei. Ô, lixo. Ô, lixo. Ô, lixo. Nossa. Não, não, não. Ai, fiz cagada. Vou morrer. Ai, não vou morrer, não. Esse cara aqui vai. Já matei. Boa. Tem mais dois aqui atrás. Já foi também. Já foi também. Ai. Mas aqui ainda não. Agora vai. Todo mundo de queda. Não quero ninguém vivo, não. Não quero ninguém vindo pro PVP comigo. Todo mundo vai ter que morrer de queda e é isso. Jogar outro speed aqui. Só pra não acabar, né? Ah, tá. Que você vai... Você vai fazer essa trollagem comigo, rapaz. Você vai fazer logo comigo. Já toma. Quê? Ah, tá. Ué, onde é que tá o maluco? Não caiu de queda. Mano, tá todo mundo caindo. Por quê? Mano, what the fuck? Só falta eu morrer agora de queda também. Pra ficar bem bonito pra minha cara. Pera, onde é que tá o último, maluco? Todo mundo caiu, velho. Eu não fui PVP com praticamente ninguém direito. Eu ia dar 3, 4 hits e o maluco caía. Esse cara tá um podre. Tá, beleza. Onde é que tá o último, cara, velho? Tem uma esmeralda pra lá, mas eu não sei se ele tá ali, não. Eu precisava ir no localizador, né? Putz. Ah, ele tá ali em cima, velho. Ah, não, mano. Vem PVP. Na moral, cara. Ah, sai daí, maluco. Ah, errei. Aí, agora acho que vai. Agora acho que vai. Aí. Foi. Tá lá, mano. Ah, o cara vai querer ficar se escondendo, pelo amor de Deus, filho. Mano, até um deb aqui, ó. Pra ele, ó. Tome. Beleza, vamos pra última, então. Vamos ver se a gente consegue ganhar a nossa ultiminha aí. Vamos lá. Já vou trocar aqui. Eita. Vou pegar aqui esses bagulhinhos aqui também. Nice. Ah, o que eu fiz, velho? Coloquei bloco aleatório. Boa. Joga essa speedzinha aqui. E vamos pro meio. Vamos pro meio. Nice. Aí. Boa. Caraca, a gente chegou rapidão aqui no meio. Tá, não era uma Vanessa. Nossa, fiquei bem triste. Tá, outra. Mano. A Vanessa hoje não tá querendo vir comigo, não, velho. Quer dizer, ela já vinha em algumas outras partidas, mas agora ela ficou triste comigo. Por algum motivo. E aí, cara? Tchau, cara. Ah, você... Vem logo. Vem, PVP. Vem. Vem, pula. Isso. Não sei por que tá com medo, eu não vou fazer nada, só vou te derrubar e matar. Solta, tá ligado? Tá. Vamos comer aqui. Já vou pro meio mesmo, que nós é louco. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Já pego no combo. Já pego no combo. Já faleceu. Já faleceu. Não tem essa comigo, não. Mano, eu não acho nenhuma espada boa, velho. Só tô com essa daqui, Sharp 1. Tudo bem que ela até que é boa, mas eu podia pegar uma melhor, né? Já foi? Cadê o outro? Ah, tá aqui. Tá aqui. Tá lá, mano. Nossa, daqui eu joguei muito. Então, galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não quer deixar seu like aí embaixo. É nóis. Valeu, falou. E até o próximo vídeo. Fui, galera. Tchau.